É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Tico Beat Só Mandelão, só Mandelão Aê, quando ela tá descendo a favela, ela já escuta o beat Do Daniel e o Beat, pô Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Ah, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Zinga Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Zinga Ah, como é bom, não consigo largar essa vida Ah, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Zinga Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Zinga Ai como é bom não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Ai como é bom não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Ai como é bom não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Ai como é bom não consigo largar essa vida Ai como é bom não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem 12 do Singa